Sua ria, paixão! Ele está no final do meu lado, eu vou dançar, eu vou dançar! Xa-la-la-la-la! Xa-la-la-la-la! Xa-la-la-la-la, você me deixa doido! Xa-la-la-la! Xa-la-la-la! Xa-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- Não importa o que eu diga, você me resta em meu rio A caliza vermelha e a cachaça na mão Hoje eu te espero para começar a alcançar A caliza vermelha e a cachaça na mão A caliza vermelha e a cachaça na mão